Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. As obras da escola que está sendo construída no bairro Wolf permanecem paradas. Segundo a secretária de Educação do município, Vera Tielo, em entrevista à Lagoa TV no ano de 2014, a ideia inicial era de que a escola atendesse os alunos que moram nos bairros próximos e parte do interior do município. Mas a obra da escola passa pelo mesmo problema da obra da creche do Balneário Rebello, a falta do repasse de recursos da União. No caso da escola, as obras já estavam bem adiantadas, inclusive com as paredes erguidas e faltando somente a cobertura. As obras foram adquiridas pelo município através de programas do Ministério da Educação, sendo de responsabilidade da União o repasse da verba. Com a falta do repasse de verbas, a empreiteira abandonou a obra. A Secretaria de Educação do município vem mantendo um diálogo constante com os órgãos competentes a fim de reaver as obras em breve.